Fica conosco Senhor, uma oportunidade diária de encontro com Deus, um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor, um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco Senhor. Apresentação, Padre Gilson Jardeni. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A graça de Deus nos permite mais esse encontro. Hoje nós queremos refletir sobre a misericórdia de Deus para com os misericordiosos. Acolhe você que vem fazer comunhão conosco nesse programa, nesse tempo de reflexão. Que a graça divina alcance o teu coração e que o Senhor na sua misericórdia te envolva e te ajude a caminhar na graça. Deus que julga as justiças da terra, no dizer do salmista, há também de usar de misericórdia para com os misericordiosos. É da Escritura que a caridade cobre a multidão dos pecados, isto é, que ela cobre não alguns pecados, mas a multidão dos pecados, encontramos isso na carta de São Pedro, no capítulo 4, versículo 8. A caridade cobre uma multidão de pecados. Que motivo de confiança na misericórdia divina terá todo aquele que nesse mundo usar de misericórdia para com o seu próximo? A caridade faz milagres. A esmola redime, sobe ao trono divino e faz descer sobre o coração generoso de quem a deu todas as bênçãos do céu. Ainda mais, a esmola vai à região dos mortos, levando refrigério às benditas almas do purgatório. Podemos socorrer os nossos mortos queridos, ser-lhes ainda úteis, ajudá-los melhor do que quando nessa terra de exílio viviam ao nosso lado. tomemos para isso o piedoso costume de dar a esmola, pedindo orações pelos nossos parentes e amigos falecidos. Oh, se nos fosse revelado, escreve São João Crisóstomo, o bem que a nossos mortos fazem a esmola que damos ao mendigo e a oração que a este pedimos, nossa esmola se torna unipotente. Se quisermos, portanto, um dia, no dia tremendo da justiça, quando nossa pobre alma pecadora se apresentar ante o juiz supremo, se quisermos misericórdia e perdão, sejamos desde já misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Querido irmão, nesse mês de novembro nós temos refletido sobre os novíssimos, sobre as coisas finais e algo muito importante é a oração, a esmola, o sacrifício oferecido em sufragio, na intenção das almas daqueles que já partiram para a eternidade. E veja aqui que São João Crisóstomo nos ensina a praticar um bem completo. A praticar com plenitude esse bem, entregando para as almas que padecem uma oração que parte dos lábios dos necessitados. Entregando aos necessitados aquilo que precisam para o seu sustento aqui. Que a graça de Deus nos ajude a praticar a caridade e essa sublime caridade que é auxiliar aqueles que menos têm e de maneira especial aqueles que não podem fazer nada por si, as almas que padecem no purgatório, implorando a misericórdia e a graça de Deus para alcançar o gozo eterno, a paz eterna no reino dos céus. Termino rezando contigo nessa quarta-feira, desejo que a graça de Deus te alcance. Rezo de maneira especial com aqueles que se encontram cansados, desestimulados para praticar a misericórdia. Você precisa reencontrar essa motivação e ela não pode ser encontrada em outro lugar, senão no encontro com o próprio Deus que transforma, que renova nossa história. Deixo a você minha bênção. Quero também hoje rogar para que o Senhor conceda a todos aqueles que necessitam, aqueles que nos escutam, a recuperação plena da saúde do corpo e da alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, fonte e origem de toda a bênção, dá-nos, Senhor, a motivação no cansaço, a paz em meio à tribulação, dá-nos, Senhor, o Teu Espírito para que possamos impulsionados seguir em direção às coisas do alto, pensando sempre no bem que podemos fazer aos nossos irmãos. Que a graça divina venha em nosso favor, nos alcance. Rogo, Senhor, pelos enfermos no corpo e na alma, dá-lhe sempre a vossa bênção e a vossa assistência. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai, vos dê sua bênção. Amém. Deus Filho, conceda saúde aos enfermos. Amém. Deus Espírito Santo, ilumine a todos. Amém. Guarde o nosso corpo e salve nossa alma. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, irmão querido, e até amanhã, com a graça de Deus.